Não sei se devo amor, não sei se alguém devo querer, não sei porquê meu coração Falou do bem, amor, tem medo de sofrer, talvez um dessabor Eu sinto emoção nas noites de luar Pra mim é uma canção, um murmúrio do mar Gosto de ver as folhas ao vento balançando Um par de namorados, baixinho conversando Mas quando vem alguém, amor, me declarei Só digo que não sei, não sei, não sei se devo amor Não sei se devo amor Eu sinto emoção nas noites de luar Pra mim é uma canção, um murmúrio do mar Gosto de ver as folhas ao vento balançando Um par de namorados, baixinho conversando Mas quando vem alguém, amor, me declarei Só digo que não sei, não sei, não sei se devo amor 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 Não sei se devo amor